Oxi, pera aí, vocês não estavam vendo a tela, não? Deu o dodge? Uai, não, por que cadê o LOL? Ué, pera aí! Vixi! Logar aqui, galera, não me hackeia não, me hackeia não, me hackeia, aí ó. Ué, e agora, véi? Você viu o Top Laner falando obrigado pelo dodge? Mano, será que os caras quicou meu LOL e fez eu dar dodge? Existe isso, mano? Se for, é sacanagem, véi. Não, eu acho que eu não dei dodge não, mano. Eu acho que eu não dei dodge não, mano. O cara não fez isso comigo não, mano. O cara não fez isso comigo, quer ver? Ó, ó. Que isso, mano? Tá rolando um novo mistério que os caras forçam o dodge? Não é possível, véi. Uai, mano, e aí? Os caras vão me boicotar, mano.